Olá, vocês estaram com um piso de resultados. Recentemente a Canon lançou a sua nova DSLR aqui no Brasil, a Canon SL2. Mas muita gente fica na dúvida se compra a SL2 ou a T6i, que é o modelo que estava antes saindo no mercado. Então para ajudar você nessa escolha entre a SL2 e a T6i, eu preparei um comparativo entre essas duas câmeras onde eu mostro as principais características ou especificações entre elas, comparando as duas DSLRs lado a lado. Então vamos lá a esse comparativo entre a câmera Canon SL2 e a Canon T6i, vamos lá. Muito bem, a gente vai começar então aqui esse comparativo pelo sensor. Ambas as câmeras tem um sensor APS-C de 24 megapixels. No entanto, a Canon SL2 tem um sensor um pouco mais novo, que é o mesmo sensor que está equipando hoje a T7i e também a 80D. Mas no caso aqui eu deixei empatado, porque em termos de qualidades, ambos os sensores vão se equivaler, ok? Isso aqui nós podemos falar de processador. A Canon SL2 vem com processador Digic 7, enquanto a Canon T6i está equipada com o antigo ainda Digic 6. Então nesse caso aqui, ponto para a SL2. Passando mais na frente, vamos falar dos kits de lentes. Ambas as câmeras vêm com kit de lentes EFS 1855, sendo que na SL2 a abertura vai de 4.0 a 5.6. E na T6i de 3.5 a 5.6. Então aqui nesse quesito, kit de lentes, ponto para a T6i. Ambas as câmeras têm um obturador bem rápido, ou seja, todas têm um obturador de 1 por 4.000 segundos, ficando então as duas empatadas nesse requisito. Nessa coisa nós vamos falar de disparos contínuos ou modo burst de fotografia. Tanto a SL2 quanto a T6i são capazes de fazer 5 frames por segundo, 5 fotos por segundo continuamente, ou seja, elas ficaram empatadas. Agora nós entramos na questão do foco. A SL2 tem 9 pontos de foco, enquanto a T6i tem 19 pontos de foco. Quando você for fotografar na T6i, você vai ter muito mais precisão no seu foco por ela ter esses 19 pontos. Então ponto para a T6i. Falando ainda de foco, nós podemos falar então do famoso Dual Pixel Autofocus, que eu já expliquei em alguns vídeos aí. Se você clicar aí nos cards e ver os vídeos de unboxing e também o de review da SL2, é aquela característica onde o foco fica rastreando ou traqueando o seu rosto, a sua face. Fazendo com que você praticamente nunca perca o foco na sua face. Então a SL2 tem essa característica, é uma característica top que eu sinalizei aqui, enquanto a T6i não tem. Então ponto para a SL2. Seguindo aqui, vamos falar de ISO. A SL2 tem um range de ISO, ou seja, a abrangência de ISO da SL2 vai de 100 até 25.600, expansível até 51.200. Enquanto a T6i vai de 100 a 12.800, expansível até 25.600. Essa característica do ISO da SL2 ser mais abrangente, está muito ligado ao sensor e também ao processador Digic 7. Então ponto para a SL2. Entrando na parte de vídeo, falando das resoluções máximas, nós temos a SL2 com 1080p a 60 quadros por segundo. 720p a 60 quadros por segundo e ela tem uma função de timelapse embutida, que é muito legal. Já a T6i faz 1080p a 30 quadros, 720p a 60 quadros e não tem o timelapse. Então ponto para a SL2. Falando de visor LCD, ambas as câmeras tem um visor articulado de 3 polegadas com resolução de 1040k dpi. É um visor muito legal, que você tem bastante visibilidade, bastante fidelidade, funciona razoavelmente bem quando o sol incide sobre eles. E ambas as câmeras possuem o visor touchscreen. Entrando no quesito conectividade, ambas as câmeras tem Wi-Fi, ambas as câmeras tem NFC, porém só a SL2 tem Bluetooth. Então ponto para a SL2. Falando agora de entradas, vamos falar da famosa e tão esperada por todos, entrada para microfone externo. Externo. Todas as duas tem entrada para microfone externo, beleza? Então você pode plugar aí o seu microfone shotgun, pode botar um lapela wireless, pode botar vários microfones. Se você tem dúvida que tipo de microfone plugar numa dessas câmeras, dá uma olhada nas playlists aqui do canal, que tem vários microfones que eu analisei e alguns encaixam perfeitamente aí numa dessas câmeras. Ficamos no empate aqui nesse quesito. Falando mais sobre entradas, eu coloquei esse requisito que ele pode parecer uma besteira, mas ele é muito importante, que é a entrada lateral de cartão, que na SL2 não tem e na T6i tem. Qual é a vantagem dessa entrada lateral? Quando a sua câmera está num tripé, você quer tirar o cartão para começar a fazer a produção das suas fotos ou dos seus vídeos? Ter uma entrada lateral na câmera facilita bastante porque você não precisa tirar a câmera do tripé. Ao passo que aqui na SL2 você tem que tirá-la totalmente do tripé, porque a entrada do cartão na SL2 é pelo lado de baixo. Então nesse requisito, ponto para a T6i. Falando de outras entradas que são bastante importantes para você que quer uma DSLR que seja completa, nós podemos ver que tem HDMI em ambas as câmeras, USB as duas tem, ambas as câmeras suportam um controle remoto com fio que serve como disparador e também para outras funções à distância da sua câmera DSLR. Então nesse requisito as duas estão empatadas. Agora entrando na questão do viewfinder, você vai ter praticamente o mesmo viewfinder tanto na SL2 quanto na T6i. Ou seja, é um viewfinder óptico do tipo pentamirror com cobertura de 95%. Então nesse requisito, empate técnico entre as duas câmeras. Quando você compra uma DSLR, você quer também que a bateria dure bastante. Então aqui nesse requisito, a SL2 suporta até 650 disparos, enquanto a T6i apenas 440 disparos. Ponto para a SL2. Quando falamos de flash, assim a primeira ideia que se vem é a cobertura desse flash, ou seja, o alcance da luminosidade, vamos dizer assim, que o flash pode chegar. Nesse caso a T6i chega a 12 metros e a SL2 9,8 metros. Ponto para a T6i. No critério pesos e medidas, a SL2 é a grande campeã com 453 gramas, medindo 122 por 93 por 70 milímetros. Ela ganha da T6i que pesa 555 gramas e mede 132 por 101 por 78 milímetros. Por fim, chegamos ao último requisito, que é o preço. Ambas as câmeras estão custando lá no mercado americano cerca de 599 dólares. Aqui no Brasil, você vai encontrar a Canon SL2 por 2.774 reais e a T6i por volta de 3.074 reais. Então, no requisito preço considerando o mercado brasileiro, ponto para a SL2. Então vamos aqui a um pequeno resumo para dizer aonde a Canon SL2 é na melhor. Ela é melhor porque ela tem um processador mais atual. Ela é melhor porque ela possui foco dual pixel. Ela é melhor porque ela tem uma maior abrangência do ISO. Ela também possui uma maior resolução de vídeo. Tem o timelapse embutido. Na parte de conectividade, o fato de ter bluetooth aumenta as possibilidades de conectividade dela. A duração de bateria dela é maior. Tem um peso menor. Um tamanho menor. E para você que gosta, o preço também é menor. E agora nos pontos onde a T6i é melhor. Ela tem lentes com abertura máxima maior. Ou seja, a abertura aqui da lente do kit máxima é de 3.5. O número de pontos de foco que essa câmera oferece é maior que a SL2. Ela tem aquela entrada lateral para cartão de memória que eu falei para vocês que é muito útil. E tem um alcance maior de flash. Então olhando todos esses pontos onde a SL2 é melhor e onde a T6i é melhor, eu vou chegar à minha escolha. Portanto, a minha escolha recai sobre a Canon EOS SL2. Porque ela vence por 10 a 4 a T6i em todos esses requisitos que você está vendo e recordando aí na tela. Eu espero que vocês tenham gostado desse comparativo entre a SL2 e a T6i. Deixe aí no comentário o que você achou do comparativo. Qual das duas câmeras você achou melhor. Qual é a sua preferência. Lembre-se de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de baixar o material gratuito do Conquista de Resultados que está aqui na capa do canal. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.